olá bom dia e seja muito bem vindo no meu canal hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um corte chanel super prático super fácil de fazer uma peruca longa e a gente vai dar uma transformação espero que vocês gostem vão lá não se esqueça inscreva-se no meu canal todas as semanas postarei um vídeo mais uma vez seja muito bem-vindo beijos é uma peruca já antiga ela vai ser agora transformada vou fazer chanel a peruca para mim poder fazer um corte agora para mim poder definir o risco do meio do jeito que eu quero eu vou usar aqui este produto é um produto é como se fosse uma moça ele vai me ajudar eu definir o risco normal para ficar mais fácil e me facilita mais na hora de separar os fios do cabelo e deixar com que o risco ficar super supervisiva agora que o risco já está bem definido do jeito que eu quero eu vou começar a fazer o processo de cortar ela agora é isso começar a fazer a nossa chanel né é o começo aqui e aí a corajão tá mais curta como podem ver e cortar mais porque a cliente quer que ela fica aqui mais ou menos aqui em cima e aí e agora está prontinho para fazer o penteado de uma forma que a cliente quer então tá super super linda então para definir o risco para que ele fica bem firme e não esteja caçando para mudar de lugar você pode dizer com uma pinça assim como esta e vai estirando né um pouquinho do cabelo na parte da frente e assim conseguir esteja um risco mais definido e ele vai estar sempre fixo depois com uma maquiagem e também vence aqui e definir ainda melhor e aí 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 e também pode vir na parte da frente né então separa separa um pouquinho do cabelo daqui da frente pois vem aqui ao meio e faz também assim e aí e aí e aí e vai fazendo a mesma coisa que foi retirada que o excesso do cabelo que para dar assim um look mais natural né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tira um pouquinho do cabelo, vai estirando o máximo possível, sem danificar devagarinho, para não danificar a lace. E tira. Então faz o máximo que tu quiseres fazer na parte da frente, toda a volta, para ser mais natural. Agora que o cabelo já está cortado, já está definido, eu vou com este creme aqui, que é da Olive Oil, e ponho um pouquinho na minha palma da mão, só mesmo um pouquinho, e passo no cabelo, né, antes de fazer o secador. Agora é só separar o cabelo, para começar a secar. Separas. Agora já está esticado, já foi esticado, pusei o secador neste momento. Então, agora eu venho aqui com um pouquinho deste creme, e ponho aqui na parte de cima. Isso me ajuda a definir, e para que ela fique mais assim, slica, né. E eu uso o meu hot comb, né, que é o meu pente elétrico. Com este creme, com este creme, eu consigo esticar o cabelo ainda, mas, talvez assim com o creme, e vai espenteando, né. Porque ele ajuda o cabelo a ficar bem esticadinho. Uma forma ótima. Esticar o cabelo. Deixar ele bem, bem esticadinho. Como podem ver na parte de cima, olha, o risco está bem definido. Então, veis aqui assim, com o pente quente, né. E vai espessando, ele está bem quente. Então, vai assim, ele automaticamente define a linha e o risco da cabeça, né. Então, está bem, está bem definido o risco. Está aqui a peruca, meus amores. Já foi transformada. Eu cortei ela. Ela era uma peruca longa, mais ou menos, até aqui embaixo. Resultado final, estou super satisfeita com o resultado. Dá demais, gostei bastante. Então, está aqui uma sugestão. Quando vocês acharem que querem transformar uma peruca, que vocês já têm em casa, e quererem mudar para uma coisa assim mais... Fazer um contraste, uma coisa diferente. Nada melhor que dar um corte, muitas vezes até colocar umas cores. E vocês vão ver como vocês conseguem transformar a peruca, ela fica super bonita. Gostaria de convidar vocês para se inscreverem no meu canal. Vão lá, deixem lá meus comentários. Está, obrigada. Farei mais vídeos para dar ideias, para dar dicas como transformar uma peruca. E está aqui, espero que gostem. E uma sugestão também para vocês fazerem. Vá, vou continuar só um beijinho.